João Pessoa, em linha direta. João Pessoa, em linha direta. As informações hoje vêm aí da cidade de Cajazeiras, no Alto Sertão Paraibano, que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, divulgou os dados referentes a 2023 e Cajazeiras aí aparece com 377 passageiros, ficando à frente de cidades como Sobral, no Ceará. Sobral, que possui mais de 200 mil habitantes e movimentou apenas 143 passageiros. Cajazeiras também fica à frente de Iguatu, também no Ceará, uma cidade com uma população de mais de 98 mil habitantes e movimentou aí 188 passageiros. E Cajazeiras ficou também à frente de Crateus, que tem população de mais de 76 mil habitantes e movimentou 221 passageiros. Portanto, Cajazeiras está de parabéns, resultados positivos em apenas quatro meses do voo Cajazeiras-Recife. Quem vai falar sobre esses resultados positivos, inclusive confiante em que o voo Cajazeiras-João Pessoa irá surgir daqui para meados deste ano, é o nosso querido Alexandre Costa, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Cajazeiras. Alexandre vai falar conosco agora aqui no Olho Vivo. Na verdade, não me causou surpresa os números divulgados pela Agência Nacional da Aviação Civil, onde mostra, ou seja, o movimento de passageiros nos 42 aeroportos da região nordeste. E Cajazeiras chegou com uma movimentação na ordem de 377 passageiros apenas no espaço de agosto de 2023 a dezembro. Nessas outras cidades, todo é o período de um ano. Isso mostra, ou seja, que o estudo de econometria que a CDL e as entidades do comércio encomendaram aos engenheiros do ITA no ano de 2018, provavam e provam agora com esse número que o aeroporto Periveira-Moreira é economicamente viável, ou seja, tanto operacionalmente como comercialmente. Isso é um fato novo que nós vamos demonstrar, nós vamos apresentar às autoridades do Estado, que Cajazeiras se credencia para ter um outro voo, que é o grande objetivo desse movimento que durou praticamente 25 anos. Cajazeiras precisa de um voo para diretamente para a capital, ou seja, o sertanejo do interior da Paraíba precisa viajar para a capital do Estado. Ou seja, o voo que já existe é Recife-Cajazeiras, atende, ou seja, conveniências de logística da própria empresa Azul. Mas com esses números, não acredito que nós temos, ou seja, uma grande chance de receber um voo exatamente diário e com aeronave maior. Mas um fato que merece registro, ou seja, e comemoração, é porque na semana passada o próprio governador do Estado, durante a inauguração de um complexo logístico em Cabedelo, anunciou que abriu as tratativas, as conversações com as empresas aéreas para operar esse voo. Isso é um fato importantíssimo, porque é parte da própria manifestação do governo do Estado. É bom que se dê-lhe que esse voo, não é o que a gente queria, Recife-Cajazeiras, mas já foi um avanço. Mas partindo dele, nós temos a plena certeza que isso se tornará realidade. Ou seja, Cajazeiras, por esses números, mostra que ela é pungente e tem um potencial acima das outras cidades. Então, as entidades do comércio confiam-se que o governo do Estado, com esse anúncio formal do próprio governador, que em breve, acredito no máximo, ou seja, até meados do corrente ano, Cajazeiras vai ter uma linha João Pessoa-Cajazeiras, que é o nosso grande sonho. Está aí, portanto, a fala do nosso querido Alexandre Costa, ele que é presidente da CDL Cajazeiras, e se mostrando aí bastante confiante que vai surgir aí o voo Cajazeiras a João Pessoa até meados de 2024. Portanto, vamos dar as mãos aí, acreditar e crer que realmente esse voo vai surgir Cajazeiras-Juão Pessoa-Juão Pessoa-Cajazeiras. Esta é a nossa informação na tarde de hoje. Deixamos a todos um forte abraço. Amanhã retornaremos com mais informações aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.